Você observa que as coisas vão surgindo de forma meio que natural e no decorrer do processo de naturalidade da desenvoltura então dessa questão é que as pessoas começam a observar que dá para tirar uma certa vantagem de uma forma ou de outra. O nosso Goldsmith, o Smith Ouro, o dono desse banco fictício na fábula, você já viu que ele já viu novos planos aí para poder ficando cada vez mais rico, já cobrando juros e coisa e tal. E no próximo segmento ele tem uma ideia muito mais fantástica, o que o coração, o que os olhos não vê, o coração não sente. É a lógica usada por Goldsmith para implementar o seu trabalho daí para frente e nós vamos chegar também nesse bloco nos dias atuais e você vai observar que o governo tem uma participação muito grande na questão dos bancos, porque se não houver participação do governo, criando leis, respaldando leis, através dos representantes dos banqueiros, os políticos, com certeza o processo não funcionaria. Vamos a mais um segmento com ainda a parte da fábula do Goldsmith. Preste bastante atenção porque é muito importante e se precisar você retorne novamente para poder assistir mais uma vez. Essa é uma informação que a Globo se esqueceu de passar para você, mas nós não nos esquecemos. Nosso Goldsmith banqueiro não estava satisfeito com a renda remanescente após a partilha dos juros ganhos com seus depositantes. E a demanda por crédito crescia muito rápido, à medida que os europeus se espalhavam ao redor do mundo. Mas seus empréstimos eram limitados pela quantidade de ouro que seus depositantes mantiam no caixa forte. Foi quando ele teve uma ideia ainda mais audaciosa. Uma vez que ninguém mais, apenas ele mesmo, sabia o quanto realmente havia na caixa forte, ele poderia emprestar quantias solicitadas em ouro que nem estavam lá. Desde que todos os portadores dos cheques não viessem à caixa forte ao mesmo tempo para sacar o ouro, como alguém poderia descobrir? Este novo esquema funcionou muito bem e o banqueiro tornou-se consideravelmente rico com juros pagos sobre um ouro que não existia. A ideia de que o banqueiro apenas criaria dinheiro do nada era muito absurda para as pessoas acreditarem. Logo, para um período de tempo maior, esse pensamento não iria passar pela mente das pessoas. Mas esse poder de apenas criar dinheiro surgiu na mente do banqueiro, da maneira como você bem pode imaginar. Com o tempo, a magnitude dos empréstimos do banco e sua ostentação de riqueza levantou suspeitas mais uma vez. Alguns tomadores de empréstimo começaram a demandar a real quantia de ouro ao invés de papel que representava as quantidades. Isso começou a levantar boatos. De repente, muitos ricos depositantes apareceram para retirar o seu ouro. O jogo acabou. Uma vasta quantia de portadores de cheques inundava as ruas do lado de fora das portas fechadas dos bancos. Mais que isso, o banqueiro não tinha nem ouro e nem prato o suficiente para saudar todos os papéis que ele tinha colocado na mão das pessoas. Isso ficou conhecido como a corrida bancária e é o que cada banqueiro teme. Esse fenômeno da corrida bancária levou os bancos à falência e, não surpreendentemente, feriu a confiança que o público tinha sobre os banqueiros. Teria sido uma forma honesta declarar ilegal a prática de criar dinheiro a partir do nada. Mas os grandes volumes de crédito que os banqueiros estavam oferecendo se tornaram essenciais para o sucesso da expansão comercial europeia. Logo, logo, contrariamente, a prática foi legalizada e regulada. Os banqueiros concordaram em limitar a quantidade fictícia dos empréstimos em dinheiro. O limite seria ainda um número muito maior do que a verdadeira quantidade de ouro e prata na caixa forte. Frequentemente, a taxa seria de 9 dólares fictícios para cada 1 dólar em ouro real. Essas regulações foram reforçadas por leis feitas imediatamente. Também foi estabelecido que, na ocorrência de uma corrida ao sistema, os bancos centrais ajudariam os bancos locais com injeção de quantias em ouro. A bolha de crédito bancário apenas estouraria se houvesse corridas em vários bancos de maneira simultânea e o sistema então entraria em colapso. Capítulo 3. O Sistema Monetário de hoje Ao longo dos anos, o sistema da reserva fracionária e sua rede integrada de bancos, apoiada pelo Banco Central, tornou-se o sistema monetário dominante no mundo. Ao mesmo tempo, a fração do ouro vinculada aos compromissos em dinheiro foi constantemente retraída ao nada. A natureza básica do dinheiro mudou. No passado, uma cédula de 1 dólar era, na verdade, um recibo de que poderia ser resgatado por uma quantia fixa de ouro ou de prata. No presente, uma cédula ou dólar digital apenas pode ser trocado por outra cédula ou dólar digital. No passado, o crédito bancário criado ao setor privado existia apenas na forma de notas bancárias, nas quais as pessoas tinham a liberdade de aceitá-las ou não. Assim como nós temos a liberdade de aceitar ou não o cheque de alguma pessoa nos dias de hoje. No presente, o crédito bancário criado no setor privado é legalmente conversível por um emissor governamental de moeda de aceitação pública, os dólares, libras, que nós habitualmente pensamos como dinheiro. A moeda de aceitação pública é dinheiro criado por sanção governamental ou decreto, e as leis para aceitação legal declaram que os cidadãos devem aceitar essa moeda como pagamento de dívida ou, senão, os tribunais não conseguiriam obrigar. Portanto, agora, a questão é, se tanto o governo quanto os bancos privados podem criar dinheiro, então qual a quantidade de dinheiro que existe? No passado, a quantia total de dinheiro existente era limitada pela sua quantia física, qualquer que fosse o tipo de objeto utilizado como dinheiro. Por exemplo, para que fosse possível criar mais dinheiro, era necessário encontrar mais ouro ou prata escavando nas minas. No presente, o dinheiro é literalmente criado como dívida. Cada novo dinheiro é criado cada vez que alguém toma um empréstimo de um banco. Como resultado, a quantidade total de dinheiro que pode ser criada tem somente como limite real o nível total de dívidas. Os governos estabeleceram um limite estatutário adicional para a criação do novo dinheiro, através da imposição de regras conhecidas como exigência de reservas fracionadas. Essencialmente arbitrárias, as exigências de reservas fracionadas variam de país para país e de tempos em tempos. No passado, era comum obrigar os bancos a manterem em seus cofres pelo menos o valor de um dólar em ouro, para cada dez dólares de dinheiro especulativo criado. Hoje, a proporção exigida de reservas não mais se relaciona à proporção do novo dinheiro em relação ao ouro depositado, mas simplesmente à razão de novo dinheiro em relação ao dinheiro existente. Hoje, o dia em 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 dia em